Música Foi realizada a sexta edição da Sinfonia da Paz. Foi montada uma grande estrutura no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Cassino. O evento tem o propósito de propagar o nome de Jesus através da música. Música Nós estamos aqui com a sexta edição da Sinfonia da Paz, um evento que tem abrilhantado a cidade de Poços de Caldas. Quero fazer também um convite a você, telespectador, para vir prestigiar esse evento, um evento que vai trazer alegria e paz ao seu coração. Estamos aqui, sexta edição, o pessoal se ajeitando, cada um já tomando seus lugares, o público chegando e você é o nosso convidado, vem fazer parte dessa festa. A Sinfonia da Paz já faz parte da programação turística da cidade. Além de Poços, o encontro reuniu turistas de várias partes do Brasil. Eu estou feliz, vamos ver a Sinfonia da Paz, que vai deixar o nosso coração feliz, emocionado, vamos ver o que vai acontecer. Eu adoro, se eu pudesse, eu vim todo mês para cá. Para Poços. Para Poços, muito bom aqui. O ar daqui é muito bom, eu me sinto muito bem. Sou músico, sou regente, vim aqui é convidado do Maestro Samuel, do Pastor Paulo, para esse evento grandioso, maravilhoso. Vários cantores e músicos convidados deram um brilho a mais ao show. Sua mão, me sentir como é fiel, Vem se venha tomar, mas você... Na plateia, pessoas de várias idades se emocionaram com as músicas que foram apresentadas, A maioria, gospel. Isso é importante para nós, é um momento especial. Estamos já, como você falou a sexta vez, estamos propagando o nome de Jesus, o nosso Salvador, através da música, do louvor. E para nós é um motivo de muita alegria. E nós nos sentimos felizes, a nossa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, estamos participando desse evento, já pela sexta vez, isso é muito importante para nós. Eu estava passando e vi tudo, o movimento todo, e como eu gosto de música, resolvi dar uma paradinha aqui, eu não sei qual é o repertório que vai ser apresentado, não sei se será música gospel ou se serão os clássicos, mas de qualquer forma eu resolvi dar uma paradinha aqui para conferir. Ah, muito interessante, uma montagem espetacular, né? E parece que o negócio vai ser muito bom, estamos aqui para ouvir. É, tá bonito, tá, tal, tal. Parece que sim, eu acho que sim. O pessoal é muito sério, né? O pessoal é muito bom, estamos aqui para ouvir.